Há uma certa distinção, porque Mauro Cid, por exemplo, está preso e toda vez que ele aparece em público, já teve duas CPIs, ele vai fardado ainda. E há uma diferença também em relação, Anderson Torres, que é um delegado federal, os senhores abriram um procedimento administrativo, estão requisitando, estão exigindo dele a devolução do dinheiro do período em que ele esteve preso, pouco mais de 80 mil reais, se não me engano. O caso do Mauro Cid continua recebendo 26 mil reais ali por mês e tal. Há uma distinção, não é assim tão líquido e certo que o tratamento é draconiano, como insinua a sua declaração. Não, pelo contrário, por parte da Polícia Federal o tratamento é isonômico. Independe de ser o Anderson, que é um servidor da Polícia Federal, ou ser o general Cid, que é um servidor militar. Para nós, eles serão tratados da mesma forma. Agora, você salientou uma questão administrativa. Aí, nós temos o nosso procedimento, as Forças Armadas têm o seu procedimento que eu desconheço absolutamente. No nosso regramento, é possível, sim, a suspensão do pagamento do salário e é obrigatória a instauração no processo disciplinar. Então, nós nada mais fizemos que cumprir a lei. Nós tratamos na seara criminal de forma isonômica a todos e na área administrativa os nossos. Não só o Anderson, mas qualquer policial federal e há outros que estão envolvidos nessa investigação. São objetos de processo disciplinar e repiso, questão administrativa interna a nós. E são também objetos da investigação criminal. O apóstolo Anderson, então, já devolveu o dinheiro do salário recebido na prisão? A informação que eu tive é que ele recorreu dessa decisão e aí isso aguarda ainda a análise desse recurso. Doutor André, o ministro Múcio disse aqui para a gente na semana passada que no 8 de janeiro, se o exército tivesse sido chamado, a invasão dos prédios dos três poderes não aconteceriam. O senhor já comentou, acho, sobre o acampamento na frente do quartel-general. E naquele dia, 8 de janeiro, o general de então, o Júlio César da Ruda, colocou um tanque na frente do QG impedindo a retirada do acampamento. Não dava para a Polícia Federal fazer nada naquele momento? E como é que o senhor avalia? Houve ali uma complacência dos militares, então, com o 8 de janeiro? O senhor está falando que agora distingue, mas naquele momento eram militares impedindo, né? O 8 de janeiro, Carla, ele começou bem antes. Nós já tivemos episódios ainda no ano passado, todos acompanhamos a tentativa de invasão no prédio da polícia. Dia 12, dia 24, véspera de Natal, o caminhão-tanque lá com dinamite. O aeroporto. O acampamento, enfim, tudo que se seguiu a esse episódio. Eu não posso comentar, e é importante a gente falar, da responsabilidade de cada instituição. Eu sou diretor de uma polícia judiciária. Nosso papel foi fielmente cumprido, porque eu recebi informações da minha área de inteligência, de nenhuma outra agência, mas da minha área de inteligência, e estive lá na Secretaria de Segurança no dia 7 de janeiro, reunido com o Secretário de Segurança, com a cúpula das instituições, e oficiei dentro do sistema no dia 7 de janeiro, dizendo, olha, essas pessoas não podem sair do acampamento, porque eles vão depredar Supremo, Congresso e Planalto. Isso está no dia 7 escrito. Véspera, portanto, do quebra-quebra. Véspera do quebra-quebra. O ministro Flávio Dino recebeu esse ofício, ele é o meu chefe a quem eu direcionei, e encaminhou imediatamente e comunicou o governador. E essa sua comunicação, ela se baseava em informações coletadas pela Polícia Federal? Pela Polícia Federal, informação de inteligência da minha equipe de inteligência. Fiz esse alerta, fui na Secretaria, fiz essa solicitação, e infelizmente o que se viu foi a Polícia Militar escoltando criminosos, essas pessoas são criminosas, foram presas, escoltando esses criminosos para fazerem o que fizeram. Agora a questão do seu exército, se tivesse sido, eu não sei, isso de fato a segurança de ordem pública, isso também é importante que se diga, é responsabilidade da Polícia Militar, que é uma das melhores polícias do Brasil, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Muito bem remunerada, né? Bem remunerada, bem equipada, bem treinada, boa formação, e deram seguidos exemplos. O principal deles, uma semana antes do evento, que foi a posse, que foi coordenada por nós, pela Polícia Federal, eu, à época, ainda era chefe da segurança do presidente Lula, montamos uma equipe, fizemos toda uma estruturação, e o resultado foi visto, lá tinha mais de 2 mil, 3 mil policiais, e um evento com centenas de milhares de pessoas, absolutamente festivo. Então, assim, e daí a necessidade que houve, e hoje a cúpula da instituição, infelizmente, está presa, enfim, em razão das responsabilidades que tiveram.